Opa, mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo, Ford F1000 Diesel à venda a partir de R$ 20.000. Eu fiz uma seleção apenas com caminhonetes Ford F1000. Nessa seleção, tem picapes cabine simples, com carroceria de lata e carroceria de madeira, de todas as gerações, com preços entre R$ 20.000 e R$ 124.900. Tem desde carros baratos para o trabalho, até carros de colecionador. Eu já peço que você assista o vídeo até o final. Também já peço que você deixe seu like no começo do vídeo. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito e ative as notificações. Se você entrar em contato com o vendedor e ele pedir adiantamente, a mais eu faço. Antes de olhar o veículo, peça para o vendedor fazer uma chamada de vídeo mostrando o veículo. Se o vendedor se recusar, pode parar a negociação, que possivelmente se trata de golpe. Só para qualquer valor, depois de fazer a chamada de vídeo, depois de olhar o veículo pessoalmente e depois o negócio fechado. A primeira é uma Ford F1000, ano 1980. Picape com carroceria de madeira. Picape na cor azul. Ela está com a frente da F1000 86 a 92. Pelo que dá para ver aqui, está faltando a lente de um farol. As lentes dos outros faróis estão um pouco escuras. Rodas já estilisadas, originais da F1000. Está com pneus diagonais. Pneus usados aparentemente meia vida. Carroceria de madeira do carro, aparentemente boa. Não tem nenhuma foto do interior. Essa F1000 equipada com motor MWM229. Deve ser maçarico, como vinha originalmente, em 1980. Motor com 83 cavalos de potência. Essa Ford F1000 encontra-se em junco do Ceridó, na Paraíba. E o preço é R$ 20 mil. A próxima Ford F1000, ano 1981. Documento tudo pago, no meu nome. Só transferir. Pneus todos novos. Motor bom, bateria nova. Motor de arranque novo. Diz a descrição. Vendedor aceita troca. Picape com carroceria de madeira. Na cor branca. Pintura pelo que dá para ver nas imagens. Está mais ou menos. Não está boa, mas não está tão ruim. Faixas laterais. Rodas de aço. Aro 16. Está com pneus radiais. Pneus do carro. Alguns de meia vida. Para bons. Outros mais fracos, aparentemente. Ela já está com placa de Mercosul. Carroceria de madeira do carro está boa. No interior do carro só tem uma foto. Que dá para ver o forro da porta do motorista. Dá para ver aqui que ela está com volante de dois raios. Essa aqui é a 81. Esse volante não é original desse carro. Esse volante de dois raios. Se eu não me engano, saiu na F1000 a partir de 86. O banco está rasgado do lado do motorista. Motor MWM 229. Motor maçarico. Não é turbinado. Se eu não me engano, esse motor tem 83 cavalos de potência. Aqui não diz se essa F1000 tem direção hidráulica ou não. Essa Ford F1000 encontra-se em Aimorés, Minas Gerais. E o preço é R$ 35 mil. A próxima é a Ford F1000. Ano 1987. Aceito troca. Turbo. Foi feita a funilaria, pintura nova, chicote novo, tapeçaria nova. Câmbio quinta drive revisado. Bomba injetora revisada. É o que diz a descrição. Aqui diz que esse carro tem direção hidráulica, ar-condicionado. F1000 na cor cinza. Ela está com uma carroceria de aço. Não é carroceria original de lata, é de aço. Pintura do carro realmente está muito boa. Frente da F1000 86 a 92. Está com rodas manjas. Pneus radiais. Pneusada do carro está meia vida. O interior está em ótimo estado. Foração dos bancos muito boa. Está com bancos de outro carro. Três lugares. Está com volante esportivo. Está com volante tipo volante do Gol. Tem um ar-condicionado que foi adaptado em 87. O ar-condicionadão era opcional ainda para essas picapes. Volante três raios. O painel desse carro dá para ver que não é original. Aparece que tem dois velocímetros. O painel está meio esquisito. Dois velocímetros. Dois odômetros. Um analógico e um digital. Está meio estranho isso aqui. Motor MWM 229 turbinado. Essa Ford F1000 encontra-se em Ribeirão Preto, São Paulo. E o preço é R$ 55 mil. A próxima é a Ford F1000. Ano 1988. Motor MWM. Manual e chave reserva. Diz a descrição. Essa picape tem direção hidráulica. Picape vermelha. Muito bonito. Com carroceria de madeira. Faixas laterais. Essa aqui já está com a frente original. Tem faróis de milha. Dentro da grade. Placa do Mercosul. Rodas originais. Com pneus radiais. Pneus estão bons. O carro está calçado de pneus. Uma F1000 para trabalho. Com carroceria de madeira. 88 com manual e chave reserva. É uma raridade mesmo. Carroceria do carro também aparentemente boa. Carroceria de madeira. Só não tem nenhuma foto que mostre o assoalho. O interior do carro está em ótimo estado. Foração dos bancos muito boa. Três lugares. Está com os bancos originais. Volante original dois raios. Picape está muito bonita. Motor MWM 229. Deve ser aspirado. Aqui não diz se é turbinado. Deve ser aspirado. Aqui só diz motor MWM. Essa Ford F1000 encontra-se em Santo Ângelo, Rio Grande do Sul. E o preço é R$ 57.800. A próxima Ford F1000 ano 1984. Aqui não tem nenhuma informação na descrição. Aqui diz que esse carro tem direção hidráulica. Picape na cor preta. Com carroceria de lata original. Pintura do carro aparentemente boa. Faixas laterais. A frente é do modelo 86. Rodas mangers. Com pneus radiais largos. Pneu usado do carro está a meia vida. O interior está em ótimo estado. Bancos forrados em couro. Foração dos bancos muito boa. Os bancos são originais. Só a forração de couro que não é original. As portas do carro. São forradas com o mesmo couro dos bancos. Painel todo coberto. Carpete. O carro está muito bonito mesmo por dentro. Por fora também. O volante é da F1000 a partir de 93. Picape muito bem conservada. Aqui não tem foto do motor. Também não diz se o motor é maçarico ou se é turbinado. Essa Ford F1000 encontra-se em Marechal Candy do Rondon no Paraná. E o preço é R$ 65 mil. A próxima Ford F1000. Ano 1994. Tem direção hidráulica. Deve ser a versão super. Versão de entrada. Picape na cor vermelha. Com carroceria de madeira. Pintura aparentemente boa. Rodas de aço estilisadas originais. Pneus do carro estão bons. Pneus radiais. Carroceria de madeira do carro muito boa. Carroceria semi nova. Pelo que dá para ver aqui. Muito boa de pintura. Carroceria na mesma cor da cabine. Lanternas traseiras dos caminhões Mercedes-Benz. O interior está em ótimo estado. Bancos originais. Três lugares. Sua ação dos bancos muito boa. O carro está muito original. Realmente é a versão super. Tem um emblema super dentro. Interessante que as Ford F1 dessa época. A versão super tinha um emblema super. A versão super série tem um emblema super série. E as versões turbinadas. Tanto a super quanto a super série. Tinha um emblema turbo. Nesse mesmo lugar onde tem super aqui. Então esse carro originalmente é motor aspirado. Mas pelo que dá para ver aqui. O motor dela foi turbinado. Está com uma turbina. 796.912 km rodados tem aqui. Essa Ford F1 encontra-se em Campo Grande. Mato Grosso do Sul. E o preço é R$ 74.900. A próxima Ford F1. Ano 1980. Modelo 1981. Picape na cor verde. Picape muito bonita. Esse tom de verde é muito bonito. É um verde metálico. Ela está com a frente da F1.86 a 92. Rodas da F1.000 a partir de 93. Rodas já se estilizadas. Na minha opinião essas rodas ficam muito bonitas. Nessa geração de F1.000. Pneus radiais largos. Pneus muito bons também. Faixas da F1.000 Turbo. Lógico que essas faixas não são originais. F1.000 Turbo. Só a partir de 1991. Essa aqui é 80. Modelo 81. Mas essa picape está muito bonita. É um tom de verde que parece azul. Dependendo da iluminação. Uma cor muito bonita mesmo. Uma raridade. O estepe do carro também está em ótimo estado. A pintura do carro está muito boa. Pelo que dá para ver aqui. O interior está em ótimo estado também. Bancos em couro. Faixas dos bancos muito boas. Foros de portas. Tudo ok. O volante da F1.000 a partir de 92. Aqui não diz se ela tem direção hidráulica. Mas deve ter. 385 mil km rodados. Essa picape é equipada com motor MWM 229. Não deve ser turbinada. Pode ser que seja. Aqui não diz. E também não tem foto do motor. Para ver se é turbinada ou não. Mas essa picape está muito bonita mesmo. Essa Ford F1.000 encontra-se em Valinho, São Paulo. E o preço é R$ 75 mil. A próxima é a Ford F1.000. XLT 2.5. Ano 1996. Modelo 1997. Picape na cor azul. Picape muito bonita. Tem quebra-matos com farol de milha. Estribos laterais. É a versão XLT. Esse para-choco cromado de red série. Ela tem Santo Antônio cromado também. Rodas de liga leve. Não são rodas originais. Pintura do carro aparentemente boa. 96, modelo 97. Essa aqui é das primeiras. Tem essa última geração. Que saiu de linha 98. Pneus do carro. Estão muito bons. Pneus radiais. Tem gato traseiro. Capota marítima. Carro muito completo. Muito equipado. O interior do carro está em ótimo estado. Bancos em couro. Três lugares. Aqui não tem os equipamentos do carro. Mas como se trata da versão XLT. E pelo que dá para ver aqui também. Ela tem vidros, travas e retrovisores elétricos. O ar-condicionado não sei se tem. Porque era opcional para essa versão. Tem protetor de caçamba. Essa é a F6 equipada com motor Maxon HS. Motor 2.5. Turbo Diesel. Com intercooler. Com 115 cavalos de potência. Essa aqui é a versão HSD. Essa Ford F1000 encontra-se em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. E o preço é R$ 79.900. A próxima é uma Ford F1000. Ano V1988. F1000 preta. Picape está muito bonita. Pintura muito boa. Tem grade dianteira personalizada. Tipo da F150 Raptor. Rodas já se estilizadas. Originais da F1000. Ela está com pneus 33 polegadas. Eu acho. 33 ou 35. Pneus radiais muito largos. Pneus brutos. TA. Pneus muito bons. Picape tem faixas laterais. Caçamba do carro tem ótimo estado. E madeiramento tem perfeito estado. O estepe está meia-vida. O interior está em ótimo estado. Bancos forrados em couro. Foração dos bancos muito boa. O volante é da F1000 a partir de R$ 93.000. Essa Ford F1000 encontra-se em Sapezal, Mato Grosso. E o preço é R$ 95.000. A próxima é a Ford F1000. Ano R$ 1.997. Modelo R$ 1.998. Motor MWM X10. Calhas de chuva, banco de partido, freio a disco, lona marítima, pintura metálica, som USB, vidros elétricos. É o que diz a descrição. Versão top de linha XLT 4.3. Motor MWM Série 10. Picape na cor verde. Pintura do carro está muito boa. Rodas de liga leve originais. Pneusada do carro muito boa. Frente cromada original, que é a versão top de linha XLT. 150 mil quilômetros rodados tem aqui. O estepe do carro também está em ótimo estado. O interior do carro está em ótimo estado. Três lugares. Bancos originais. Com encostos de cabeça. Foração dos bancos muito boa. Volante original, dois raios. O interior do carro está em ótimo estado mesmo. Picape muito completa. Tem ar-condicionado, direção hidráulica. Vidros, travas. Retrovisores elétricos. Rodas de liga leve. Som MP3 player. Freios ABS. Se eu não me engano, essa F1000 tem freios ABS apenas nas rodas laseiras. Picape muito qualificada. Tem protetor de caçamba. Motor MWM Série 10. Motor 4 cilindros. 4.3 litros. Turbo diesel com intercooler. Com 135 cavalos de potência. Essa Ford F1000 conta-se em Blumenau, Santa Catarina. E o preço é R$ 110 mil. A próxima é a Ford F1000. Ano 1990. Muito conservado. Tem na descrição. Carro tem ar-condicionado, direção hidráulica, alarme, bancos em couro. Picape na cor cinza. 112.428 km rodados tem aqui. Pintura do carro, pelo que dá para ver aqui, está muito boa. Faixas laterais. Faixas laterais. O carro está muito original. Rodas de aço estilizadas originais. Pneu usado do carro está boa. O interior está em ótimo estado. Bancos em couro. Foração dos bancos muito boa. Três lugares. Foração das portas em couro também. Tem vidros elétricos. Volante original de dois raios. Caçamba do carro também está em ótimo estado. O emadeiramento da caçamba. O estepo está muito bom. Motor MWM 229. Essa Ford F-1000 encontra-se em São José do Rio Preto, São Paulo. E o preço é R$ 115 mil. A próxima Ford F-1000. Ano 1993, modelo 1994. Manual e chave cópia. Pneu zero. Raridade e estado de conservação. Cabo para colecionador. Diz a descrição. É uma F-1000 Super Série. Na cor prata. Com faixas laterais. É uma F-1000 Turbinada de fábrica. Faixas laterais com a inscrição Turbo. Muito bonitas essas faixas laterais. Pintura do carro muito boa. Rodas de liga leve originais. Pneus do carro muito novos. Carro realmente em ótimo estado de conservação. Caçamba do carro também em ótimo estado de conservação. O emadeiramento da caçamba muito bom. Por dentro também o carro está muito original. Três lugares. Foração dos bancos muito boa. Todo original por dentro. Volante original. Essa F-1000 tem vidros, travas, retrovisores elétricos, direção hidráulica. Motor MWM 229. Motor turbinado de fábrica. Com 122 cv de potência. 162.130 km rodados. Essa Ford F-1000 encontra-se em Ribeirão Preto, São Paulo. E o preço é R$ 120 mil. A próxima Ford F-1000. Ano 1988. Picape na cor prata e a versão Super Série. Na época que a versão Super Série era a série especial apenas. Uma raridade uma F-1000 Super Série. Desse ano. Com essas faixas laterais originais. Carro muito original. Rodas de aça estilizadas originais. Pneus novos. O estepe do carro também está muito novo. Pintura do carro muito boa. Com madeiramento da caçamba. Muito bom. Carro muito novo. Por dentro também em ótimo estado. Banco interesse. Fuação do banco muito boa. Volante original de dois raios. Foros de portas do carro. Muito bons. Tem apenas direção hidráulica. Era o máximo que a FMI oferecia nessa época. Macaco. Kit de ferramentas original. Motor MWM 229. 66 mil km rodados tem aqui. Se for original esse carro é muito novo mesmo. Pelo estado de conservação do carro. Eu creio que seja original. Carro de colecionador mesmo. Essa Ford FMI encontra-se em Sorocaba, São Paulo. E o preço é R$ 124.900. Para entrar em contato com os vendedores. Basta acessar o último link na descrição. E no primeiro comentário fixado. Se você tiver alguma dúvida. Basta deixar um comentário que eu respondo. Agora eu vou mandar um alô para os apoiadores do canal. Manoel Ferreira. Rafael Andrade. Zenon Batista dos Santos. Paulo César Silva. E Pedro Virmar Manfio. Muito obrigado pelo apoio. Vou mandar um alô para os inscritos do canal. Mandar um salve para o Antônio Rodrigues Vieira. Castanhal Pará. Fábio Santos Leal. Jambeiro Bahia. Vivian Oliveira. Bela Vista no Paraná. Rivanildo Cavalcante. Maceió Alagoas. Domingos Batista. Sanharó Pernambuco. Assis Francisco do Amaral. Itaquiraí Mato Grosso do Sul. E Aguinaldo Almeida. Cacoal Rondônia. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Se você gostou deixe seu like. Se ainda não é inscrito no canal inscreva-se. Ative o sininho de notificações. Deixe seu comentário. A sua sugestão para o próximo vídeo. Nome da cidade e do estado de onde você está vendo esse vídeo. Continue assistindo o vídeo aqui no canal. Assista um desses dois vídeos que estão aparecendo aí. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço a todos. Até o próximo vídeo. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho